Se você está achando que não conseguiria comprar bons desejos, é porque não consome na rede. Lá tem qualidade, variedade e preço. E ainda a rede está dando 100% de desconto à vista e 10% a prazo. Assim você não vai ter problemas de desentear seu pai, sua mãe, seu irmão. E ainda vai sobrar um dinheirinho para comprar o seu aluno secreto. Legal, né?